Você já imaginou ser de uma família que detém poderes exclusivos e super apelões? E só pelo fato de ser dessa família você já consegue ter esses poderes? Pois é, é exatamente isso que acontece com usuários de Kekei Genkai. E pra quem não se lembra, uma Kekei Genkai é uma habilidade transferida geneticamente para cada membro de um determinado clã ou família. Mas afinal de contas, você se lembra de todas as Kekei Genkais que apareceram no anime? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar todas as Kekei Genkais que apareceram no universo ninja. E olha, tem umas que são tão roubadas que eu acho que o Kishimoto teve que dar uma segurada nos poderes delas. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, as Kekei Genkais ou habilidades hereditárias são técnicas passadas geneticamente pelos clãs. E apenas os membros desse clã são capazes de utilizar essas habilidades. Mas não são todos clãs que tem Kekei Genkai. Ou seja, se um determinado personagem tem uma Kekei Genkai, seus filhos, netos e bisnetos poderão ter as mesmas habilidades. E esses poderes são tão exclusivos que nem mesmo o Sharingan é capaz de copiá-los. E olha que o Sharingan é chamado de olho que copia tudo. E se você não se lembra de todas as Kekei Genkais, fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou te mostrar todas elas. Todas que apareceram no anime, no mangá e filmes. Então, bora pro vídeo. E para iniciar a nossa lista da melhor forma, nada é melhor do que começar falando do Sharingan. O Sharingan é uma Kekei Genkai passada pelos membros do clã Tira. Com esse daojutsu, o usuário consegue aprimorar suas habilidades de combate. E também consegue confiar qualquer Jutsu, exceto as Kekei Genkais. Ele também tem uma evolução chamada de Mangáky ou Sharingan, que dá ao usuário novas técnicas super apelonas. O Byakugan também é um dojutsu, e é passado pelos membros do clã Ryuga. Esse dojutsu dá ao usuário a capacidade de ter uma clarividência tão grande, que ele se torna capaz de enxergar através de objetos. E também em um ângulo de 360 graus. Agora imagina aí o quanto o Jirai queria ter esse dojutsu para ele fazer suas pesquisas. Ao lado dos outros dois dojutsu mencionados, o Hinegan é um dos três grandes dojutsu da obra. Ele é passado geralmente pelos membros do clã Tsutsuki. Porém, já que os membros do clã Tira são descendentes do clã Otsutsuki, eles são capazes de despertar esse poderoso dojutsu com algumas condições. Ou seja, os dojutsu podem ter o Sharingan, o Mangekyou Sharingan, ou até mesmo o Hinegan. Esse é um dojutsu passado pelos membros do clã Shinoki. Aqueles mesmos que apareceram lá no finalzinho de Naruto Shippuden. O Ketsutsu Uryugan dá ao usuário uma técnica muito interessante de genjutsu. E além do mais, ela pode manipular o sangue para criar algumas criaturas. Como por exemplo, o dragão, que se mostrou forte o suficiente para bater de frente com o Suzano do Sasuke. Então sabemos que é uma Kegei Genkai muito poderosa. Tenseigan O Tenseigan é uma espécie de evolução do Byakugan, que só pode ser usado pelos Otsutsukis. Vimos esse dojutsu no filme The Lash, sendo usado pelo Toneri Otsutsuki. E ele demonstrou esse dojutsu na luta contra o Naruto. E podemos ver que essas habilidades podem se equiparar até mesmo com o Hinegan. E o Tenseigan dá uma transformação muito da hora para o usuário. Agora que nós falamos dos dojutsus da obra, bora falar das Kegei Genkais que apareceram durante os filmes não canônicos do anime. Estilo Aço Essa é uma Kegei Genkai que aparece no filme Herdeiros da Vontade do Fogo. E ela foi usada pelo Hiru, que é o jovem que apesar de não possuir nenhuma Kegei Genkai, conseguiu roubar várias habilidades hereditárias por meio do Kimera no Jutsu. Que é uma técnica desenvolvida por ele, que lhe dá a capacidade de roubar qualquer tipo de Kegei Genkai. E graças a esse jutsu, o Hiruco roubou diversas Kegei Genkais. E entre elas, o estilo Aço. E com o estilo Aço, o Hiruco consegue criar e manipular o Aço de forma que ele quiser. Uma habilidade bem roubada, né? Estilo Escuro A Kegei Genkai roubada pelo Hiruco com seus poderes. E só pelo nome dá pra adivinhar quais são os poderes. Bom, com o estilo rápido, o Hiruco consegue se mover numa velocidade incrível. E ele consegue vencer qualquer um no ninjutsu. Ou seja, o bichinho virou flecha assim do nada. Estilo Tempestade E passando para mais uma habilidade roubada pelo Hiruco, nós temos o estilo Tempestade. Que é uma Kegei Genkai que dá ao usuário a capacidade de eletrocutar vários inimigos com uma tempestade de raio. Inclusive, essa é uma Kegei Genkai do Darui, que é o quinto Raikage. E vimos ele usando esse poder durante a quarta grande guerra ninja. Predição Predição é um Donjutsu que foi apresentado em Narushipuden, o filme. E essa é uma Kegei Genkai transmitida através da linhagem de sacerdotisas do País dos Demônios. Entre as habilidades desse Donjutsu, a principal delas é que a predição consegue prever como será a morte das pessoas que estiverem próximas a elas. Ou seja, com esse poder, eles conseguem saber quem vai morrer. Estilo Gelo O estilo gelo foi a primeira habilidade hereditária que nos foi apresentada no anime. Ela é transmitida pelos membros do clã Yuuki, combinando seu chakra para fazer estruturas de gelos. Isso foi mostrado quando o Haku usou contra o Naruto e o Sasuke. Estilo Madeira O Mokuton é uma das habilidades mais apelonas de todo o mundo ninja. A princípio, essa é uma técnica originada pelos Otsutsukis. Só que, com o passar do tempo, o clã Senju se tornou capaz de utilizar essa técnica. E apesar de parecer bem simples, o usuário que tiver o estilo Madeira consegue tomar grandes vantagens do seu adversário, fazendo defesas e estruturas de madeira para atacar o oponente. E se você estiver lutando contra um ninja que tem o estilo Madeira, é melhor você correr porque você vai tomar madeirada. Liberação Magnetismo Essa é uma Kekigenkai que dá ao usuário a capacidade de criar e controlar forças magnéticas com várias propriedades. Como, por exemplo, o terceiro Kazekage que usava o estilo Magnetismo para usar areia de ferro. E o Toroi da Nuvem, que utiliza essa técnica para magnetizar seus shurikens. Também é uma Kekigenkai muito roubada. Ataque dos Demônios Gêmeos Essa é uma técnica usada pelo Sakon e Ukon, aqueles dois gêmeos do Quarteto do Sol. Eles usam essa habilidade para poder se fundir com os corpos de outras pessoas. Manipulação dos Ossos Essa é uma Kekigenkai transmitida pelo clã Kaguya. E foi mostrada pelo Kimimaro durante o arco da busca pelo Sasuke. Os usuários dessa habilidade têm a capacidade de tirar seus próprios ossos para usar durante o combate. Uma habilidade muito estranha. Kekigenkai do clã Kuram Esse é um clã que apareceu apenas durante os fillers de Naruto. E os membros do clã Kurama, galera, receberam essa exclusiva habilidade que lhes dão o poder de genjutsu assombroso. Estilo Cristal Essa é de um outro arco filler de Naruto. E foi mostrado pela Guri, que é aquela mulher que servia a Orochimaru. Ao usar o estilo cristal, a Guri conseguiu controlar cristais de forma livre para atacar ou até mesmo prender inimigos. Estilo Fusão O estilo Fusão foi uma Kekigenkai usada pelo Jinjuriki do Quatro Caldas, que no caso era o Roshi. Essa habilidade lhe dava a capacidade de controlar a lava, podendo criar até mesmo uma camada de lava em seu corpo para se proteger. Uma habilidade muito roubada e muito da hora de se ver. Estilo Poeira O estilo Poeira é uma Kekigenkai utilizada pelo segundo e terceiro Tsuchikage. Enquanto se coloca essa técnica em ação, o usuário consegue desintegrar tudo que está dentro do alcance do seu ataque, fazendo com que a pessoa morra instantaneamente, desintegrando a pessoa ou o objeto que for atingido. Estilo Ebulição O estilo Ebulição é uma das Kekigenkais da Meiterumi, que é a 5ª Mizukage. Quando ela usa essa técnica, o ataque assume a forma de um poderoso vapor corrosivo capaz de dissolver qualquer coisa, até mesmo as costelas de um Suzano. Ou seja, é uma técnica muito roubada. E também parece que a personagem está soltando um bapho super corrosivo. Estilo Lava Essa é uma habilidade parecida com a do Roche, só que o estilo Lava não toma forma de um corpo do usuário. Mas sim, ele dispara rajadas de lava pela sua boca. Sua capacidade de dissolução é tão grande que é capaz de derreter até mesmo a carne e os ossos de uma pessoa. E a usuária dessa técnica é a Meiterumi de novo. Com tantas habilidades roubadas assim, fica difícil imaginar como ela não conseguiu derrotar a Madara. E também podemos dizer que a Meiterumi tem uma boca quente. Estilo Calor Essa é uma Kegigenkai utilizada por Pakura, que é uma Kunoichi de Sunagakuri que foi revivida pelo Kabuto. E com o estilo Calor, a Pakura consegue criar esferas de chakra tão escaldantes que é muito letal para qualquer oponente. Estilo Explosão Essa é uma habilidade transmitida por ninjas da Vila da Pedra. Ela tem diversas variações, como por exemplo, a argila explosiva do Deidara. E também o Gari, que foi um dos sete espadachinhos da Négua. Na versão de Gari, ele primeiro ataca o oponente com golpe e em seguida cria uma explosão para acabar de vez com o oponente. Que é a Kegigenkai dos Iburis Essa é uma técnica utilizada pelo clã Iburi, que é um clã que foi apresentado durante os flashbacks do passado do Kakashi e do Yamato. Com essa técnica, eles se transformam em fumaça e podem entrar no corpo de qualquer pessoa. Ou até mesmo andar pelos cantos como se fossem fumaça de verdade. Liberação de Tufão Essa é uma Kegigenkai utilizada por Fuxim, que é um ninja que estava sempre ao lado daquela garotinha do clã Shinoki. Com seu Tufão, o Fuxim consegue criar ventos e tempestades tão grandes que chegam a rivalizar até mesmo com o Suzano do Sasuke. Ou seja, é muito poderoso também. Jogã Essa é uma Kegigenkai que foi introduzida recentemente. Não sabemos ao certo seus poderes, mas esse Dojutsu parece ser muito poderoso. Com ele, o Boruto já foi capaz de ver Chakra Maligno e detectar portais. E precisamos esperar para saber mais sobre esse olho. E também tem um detalhe que a prensa dele é muito parecida com o Biafugã. E de todas essas Kegigenkais, qual delas você mais gostou? Qual delas você queria que sua família tivesse herdado? Também peço humildemente para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então para me dar aquela forcinha, já deixe seu like e se inscreve no canal. Na tela está passando todos os animais de invocação em Naruto. Confira esse vídeo que está super completo. Garanto que você vai adorar. Valeu para assistir. Beijos. Fui!